Olha o sol Olha a rodovia 1 km na Presidente Tútbol, 1 km 80 Na frente a parecida Vou tentar falar alguns nomes Hoje é segunda-feira E aproveitando Como eu vim fazer esse vídeo Para alertar Mas a noite ele perde as 7, 8 horas da noite Vou lançar outro vídeo O vídeo de panelas, na Jéssica Panela Quem se interessar pode estar Dando uma conferida Aí nesse horário Da 7, 8 horas da noite Só se der algum probleminha Direitos autorais Mais o Mais 7, 8 horas da noite Vai estar saindo esse vídeo da Jéssica Panela E a blusa também Bobojá Que a Elisete Alves pediu Feminino Vai estar no comecinho do vídeo Aproveitando aqui pessoal Antes de falar os nomes Você que caiu aqui de paraquedas Não é inscrito Já se inscreva Isso nos ajuda muito Esse é o like também E... Eu estava lá em casa quase agora Quase é... Uma e pouco da tarde Aproveitando Deixa bastante like Compartilha também Para me ajudar Tem um probleminha aí no dente Uma vez eu coloquei aparelho Virar a câmera aqui Não sei se dá para ver O ponto reflexo aqui Aqui ó Está dando igual espelho Até o celular Ficar onde eu enxergar Coloquei aparelho Abriu o meu dente Do meio aqui Eu não sei como é que chama Esse probleminha aqui É... Tem hora que eu fico com vergonha De poder falar Eu vi até um tempo atrás O vídeo do Alex O Alex também tinha um problema No dente dele Era outro caso Dente quebrado Ele que falou no vídeo Porque sempre eu dou uma olhadinha No canal do Alex Aí ele conseguiu arrumar O dente dele Então eu tenho esse problema aqui Que... É... Eu tinha colocado aparelho Que o meu dente sempre Ele foi separado Mas não era como agora Aí a mulher colocou Resumindo aqui A situação Para não ficar o vídeo Muito longo Vou falar o nome dos inscritos Também Daqueles que participam Do canal Coloquei aparelho Coloquei aparelho E foi na terceira vez Que colocou aparelho Começou a sair sangue Aí eu fui lá na dentista Lá pedir para tirar Que para mim não está dando certo Resumindo Aí tirou o aparelho Meu dente se parou mais ainda Então peço para vocês Gentilmente Quiser me ajudar Compartilhando o vídeo Deixar seu like E aí poder roubar meu dente Porque Tem hora que eu tenho vergonha Até de falar Ainda mais quando ele está perto Das pessoas Ali na feira Olha o som Ali na loja Nos corredores Eu tenho vergonha Aí eu peço para vocês Estar compartilhando meus vídeos E compartilhar também Eu agradeço muito Então vamos embora Então para o nome dos inscritos Aqui então Daqueles que deixam seu nome no canal Vai estar falando aqui Primeiro abraço Abraço Vai para Vitinho Vou falar os nomes meio rápido aqui pessoal Para não ficar demorando muito O próximo abraço Vai para Marlene Marlene Rita Pires Forte abraço Marlene Um abraço para Maurici Família Campos Maurici Campos Família Alterosa Minas Gerais O próximo abraço Vai para Márcio Do Carmo José Maurício Forte abraço José Maurício Adenir Lima Forte abraço também Ângela Silva Mirite Maria Aparecida Fábio Barreto Forte abraço também Júlia Norge Forte abraço Solange Ferreira Um abraço para o Nilson Próximo abraço Vai para Lisete Alves Ela falou do Bobojaco Como eu falei no começo do vídeo Hoje no vídeo de panela Vai sair esse vídeo do Bobojaco Eu peguei o preço ali Um abraço para a Marcela Nascimento Ela pede abraços Para seus pais João Ricardo E para Maria E para Maria Eucadu De Buri São Paulo Um abraço aí para Para os pais da Marcela João Ricardo E Maria Eucadu Virar folha aqui Espera aí Um momentinho Que pegar uma outra folha aqui Está com os nomes aqui É só um momento Aqui ó Virar um pouco aqui No bairro da Vila Velha Continuando aqui então Um abraço para José Roberto Ele esteve aqui A final de semana Aqui na Aparecida Falou que tentou me encontrar ali Mas não conseguiu encontrar Na Aparecida Pessoal Sempre quando eu estou Filmando também Sempre eu fico ali Em frente do Portão da Basílica É Vamos ver No final de semana Numa sexta aí Ou no sábado Eu sempre aviso ali Que eu estou em frente Do Portão da Basílica O horário ali Eu alerto antes né Um abraço também Para a Verônica Gonçalves Um abraço para ela E toda a família Um abraço para a Lidaura Fernandes Um abraço Um abraço para Edson Faria Ele pede abraço Para sua filha Eu já mandei Mas mando de novo Bota abraço para ele Mandei em outro vídeo Um abraço Um abraço para o Newton Aparecido com a Vichinha Próximo abraço Para a mulher Ana Cláudia Marques Forte abraço Para você Ana Um abraço Para a Tati Silva O Jorge Paula Jorge Paula Forte abraço Também Jorge Próximo abraço Aqui para Diogo Laís E Tati Aia Eu creio que é ali No Rio de Janeiro Forte abraço Para você Diogo E Laís Laís eu acho que é A mulher dele Tá junto Lá na conta Lá do que eu vi Próximo abraço Para José Luiz Vilar Um abraço José Próximo abraço Para Edneia Marques Ela é de Santa Leopoldina Espírito Santo Um abraço Para você Edneia E toda a família Aí Aí as montanhas Ao fundo Próximo abraço Para Maria Aparecida É isso aí Hoje é Segunda-feira Dia 19 Frisando então Hoje mais à noite Tem um vídeo aí Da Jéssica Panela Vocês possam Que vier aqui Para que assistissem Esse vídeo Posso ficar atento Aí à noite Que vai sair o vídeo Aí de Panela Aí Vou justar aqui Beleza então pessoal Até o próximo vídeo Se você chegou até aqui Sem querer querendo Já compartilha Se inscreva E até o próximo vídeo O Canal Juninho Plus E Cia Plus Oh Obrigado por assistir.